A abertura oficial do nosso primeiro seminário cultural. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para o Leodoro. A Olga Adorapuco me falou que 50 anos atrás, não é Olga? É um bem lembrado. Eu fico muito orgulhoso de a gente estar podendo fazer este primeiro encontro aqui. Parabenizar o Janilto, que é a iniciativa. Agradecer ao Rogério que estamos visitando aqui hoje. É um momento muito especial porque ele adora, apesar de pouca idade que tem, já existe uma boa história, alguma coisa muito importante para deixar com os filhos que virão aí para frente. E nada mais justo do que a gente fazer estes trabalhos para que a gente consiga preservar o patrimônio nosso. E um país, em sua plenitude, ele precisa de muitas coisas. E o patrimônio, a sua história, a sua cultura é muito importante para que as gerações culturas tenham uma visão mais contundente do que é o correto. Onde caminha cultura, onde caminha educação, com certeza é um país muito melhor. E é inegável que o Brasil, ao longo desses anos, pelo menos há 16 anos já, em dois mandatos seguintes, em dois partidos diferentes, quando o fato é que o Brasil avançou e continua avançando mais. Eu acredito que muitos problemas existem na área da saúde, a educação caminha, mas o fato é que, com a reserva de petróleo, o pré-sal que está vindo aí, os direcionamentos que a gente está tendo nessa área de saúde, educação culturária, com certeza, o país vai ter um espaço muito grandioso no mundo. E, claro, que abraçado com a cultura e que, como acabei de falar, o Janinho, com esse trabalho nosso aqui, nós também vamos ficar para trás. Então, fico muito feliz com a presença de vocês aqui, um bom encontro e que não fique só aqui no papel. Agradecendo o pessoal da comissão, saudando aqui a todos que nos recebem aqui, e as demais pessoas que foram aqui, o vereador, obrigado pela operação aqui, por que nos recebem aqui. E, com certeza, que não fique só no encontro, que esse trabalho se avance aí para frente, independente de questões partidárias. Acho que eu sempre tenho falado aqui, a gente tem que fazer o município de Leodora. O município de Leodora fazendo sua parte, como o Brasil vai fazer a sua, com certeza as coisas vão acontecer. Muito obrigado, bom dia, bom encontro para vocês.